Pô, pega o outro, que hoje é um futebol, meu Deus, mano. Chaca no Kibe. Chaca no Kibe. Chaca no Kibe. Não, não. Tá errado, hein. Aí esquece. Ah, o que acontece? Tô perguntando, irmão. Vale comigo, do dentro. Comigo? Ô, aqui, sem meu e sem dele. Mais sem. Vou dar Kelly Keller nessa parada. O que é Kelly Keller? Olha o Ki. Olha o Ki. Olha o Ki. Olha o Ki. Caverna é mestre, pô. Ó, esquece. Se falar, todo mundo vai falar, não. Vai. 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 Quer bolinho de bacalhão? Vai. Dormiu. Fica lá quando eu tô perdendo, filho da mãe. Não tá pra ter apostado, não, pô. Esquece. Quer bolinho de bacalhão? Revelação, pô. Esquece. Tá no poder, irmão. Esquece. Tá no chão? Tá no chão. Tá maluco. Ih. Ah, esquece. Pico de ver. É rola, porra. É morto, velho. Ih, morreu. Isso, eu não quero fazer com Kibe. E foi? Kibe não sabe o que eu ganho, não, velho. Ah, tá maluco. Olha o Kibe. Olha o Kibe. Coelho, é leu. Olha o Kibe, caralho. Eita, morreu. Vamos, Bruno. Você é maluco? Bora, meu. De novo. Tá. Vamos, vamos. Caralho, ele errou agora. Grita, grita. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. 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 É ali, Kuno. Ô, ô, barbiche. Quer dobrar? Quer dobrar? Tomando teu cupo. Aí, tá apostando um conto com ele. Tá apostando um conto com ele. Ele tá... É de mim, porra. Eu não faço nem falta esse tipo de... Vai, se não duvido. Não faz não, filho. É dele, porra. É. Ah, não, 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 o quê? Mudou agora. Tá dando certo, olha aí. Ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos fora, mano. É para o saco no Roll, gente. Não sei que merda é esse, garoto. Vai, vai. Porra. Vou falar. Eu nunca postei você, mano. Vou esperar virar. Eu nunca postei você, mano. Oi. Aí, isso aqui é jogo. Boa, mano. Boa, mano. Isso aqui é jogo, caralho. Vai. Vai cair, hein. Não, vai. Não, vai. Não, vai. 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 Vem, bota. Vem, bota. Que merda. Tá. Já, pessoal? Ele tá quebrando. Vai. Vamo. Vamo. Ninguém está quebrando. Vamo. 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 Capricha. Quer bolinho de bacalhau? Toma. Toma, bolinho. Foi. 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 Caralho. Foi. Caralho de bacalho. Vai. Vai. Que bem massa é ele. Você é uma cara. Vamos ver. Vai. A live! Vamos neguei a bar! Vamos! Se concentra, vamos! Porra, esquece! Quer bolinho de bacalhau? Toma! Toma! Nada de graça! Júnior, quanto tá? Quer bolinho de bacalhau? Toma! Ô, vai tomar no cu! Bora! Capricha, capricha! Vai, neguelba! Derruba a peça! Derruba a peça! Derruba a peça! Desagiada! Meu parceiro aqui, ó! Melhor ainda! Que caralho! Vai, mano! Olha o que acontece! Bruno! Ai, ai, ai! Ai, papai! Eu tô de graça! Tá na luta! Que gracinha! Que gracinha! Quem é bolinho de bacalhau? Esse moleque é o melhor do mundo! Ladrão, safado! 13 e 12, não é 11 não! Meu! Caralho! Toma! 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 Fora! Tá muito dentro, meu filho! Toma! Toma! Calma que a gente vai descer dessa! Vai! Vai que a gente vai descer! Caralho! Esse caralho que eu gosto! É de outro planeta, mulher! Vamos! 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 A gente vai descer do que a gente vai descer dele! Tá! No jurido pode ir, filho! Mas no Roger esquece! Esquece! O Roger! O Roger! Não dá pra ele! Não dá pra ele! Não dá pra ele! Lá! Vem! Vai, mulher! De novo, porra! É! De novo, porra! Tá! Dechando de brincadeira mesmo! Você é o melhor do mundo! Você é pica porra, você é pica!